Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Conexão AIX. E hoje o tema será Encerramento de período letivo para faculdades. Meu nome é Augusto, sou técnico de treinamento e o palestrante de hoje será a Aline. Então vou acompanhar ela e peço que as perguntas sejam enviadas para mim. No final nós vamos respondê-las, tá? Pode mandar via chat, tá ok? Escolhe a opção Enviar para e manda para o meu nome, AIX Sistemas, parceiro dos educadores, tá ok? Boa tarde a todos. Quem fala com vocês é a Aline e nós vamos começar então mais um evento do Conexão AIX, ok? Bom, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Enquanto o compartilhamento é configurado pela sala de reunião, eu vou falar um pouquinho para vocês o que a gente vai ver nesse evento de hoje, tá? Encerramento de período letivo são todos os procedimentos que nós precisamos fazer no fim daquele período, tá? Para que seja possível rodar o cálculo de notas de alunos e em seguida fazer impressão de documentos, tá? Como o histórico que é um documento acadêmico do aluno, tá? Bom, então hoje basicamente nós vamos ver os procedimentos para fazer esse encerramento, ok? Eu vou citar para vocês cada um deles. Logo em seguida nós vamos, eu vou mostrar para vocês de forma detalhada cada um desses procedimentos, ok? E aí a gente vai dando andamento no nosso evento. Ao final da explicação, né, de toda a exibição, a gente vai abrir espaço para retirada de dúvida, ok? Bom, então, falando um pouquinho sobre os procedimentos primeiro, a gente tem que fazer o lançamento de notas, tá? Então, em que consiste o lançamento dessas notas? Bom, a gente pode tanto fazer isso através do GIS, ok? Ou quem utiliza o WebGIS também pode fazer isso através do portal do professor, tá? Que é o lançamento de notas. Então, o primeiro passo para o encerramento é lançar essas notas, seja por qualquer um dos nossos módulos, ok? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Lembrando que o nosso evento de hoje, ele é voltado para o GIS, então eu vou mostrar isso para vocês no GIS, tá? Em seguida, existem algumas conferências que a gente faz para verificar se todos os alunos já tiveram notas lançadas, ok? Então, eu também vou mostrar isso para vocês, tá? O que deve ser conferido, ok? E como a gente vai tratar isso também no GIS, tá? Além disso, nós vamos ter o outro procedimento, que é a parte de cálculo de resultado final, ok? Desses alunos. Então, após o término de lançamento de nota, para todas as etapas, o aluno vai ter aí o cálculo de resultado final. Bom, o que esse cálculo faz para a gente? Ele vai informar se o aluno está aprovado ou reprovado, tá? No caso de reprovação, o motivo. Então, o aluno pode ser reprovado por nota, ele pode ser reprovado por falta, ele pode também ter sido reprovado depois da recuperação. Então, se eu tiver um aluno que entrou, por exemplo, para uma etapa de recuperação e não conseguiu obter a nota necessária para aprovação, esse aluno vai constar para mim como reprovado depois dessa recuperação, ok? E após nós vermos aí essa parte de resultado final, de cálculo de resultado, nós vamos entrar na parte de impressões, tá? Que é quando a gente vai ter aí já as informações para imprimir histórico do aluno, quando ele solicitar, ok? Impressão de ato de resultado, se for necessário e etc, tá? Bom, então, nós vamos entrar aqui, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que a gente dê início aí à demonstração dos procedimentos, ok? Bom, então, como eu havia falado, a gente vai tratar primeiro a parte de lançamento de notas, ok? E eu vou mostrar para vocês quais são as opções que a gente tem para esses lançamentos no GIS, tá? Então, no nosso módulo acadêmico, no menu notas, nós temos algumas opções. A primeira dela é a opção por turma. Então, nessa tela, como que é atrapalhado o lançamento? A gente faz todo o filtro superior aqui da tela, ok? E seleciona uma etapa, tá? Nessa tela, após fazer o filtro, a gente clica no OK e o sistema vai trazer para mim os alunos que eu tenho na turma, tá? Aqui nessa turma eu tenho dois alunos, aluno 03 e aluno 05. Bom, eu já havia lançado nota para eles, por isso que a nota aqui já está preenchida. Nessa tela eu posso lançar a quantidade de aulas dadas para aquela disciplina dentro dessa etapa, ok? E a quantidade de aulas prevista. Após fazer o preenchimento, eu venho aqui e mando gravar as notas que eu lancei, ok? Isso considerando que eu estou fazendo o lançamento na secretaria da instituição, por exemplo. Quando eu mando gravar, o sistema vai armazenar as notas que eu digitei e vai limpar a tela para mim, tá? Então, eu posso vir aqui e selecionar uma outra disciplina qualquer, ok? Selecionar a etapa que eu vou digitar a nota e digitar a nota daquela outra disciplina, ok? Bom, essa tela então, ela vai trabalhar com o lançamento de falta e nota e aulas dadas e aulas previstas, tá? Além dessa tela, aqui no mesmo menu de notas, a gente tem uma opção que se chama por turma barra etapa. Essa tela é idêntica ao anterior, porém, as aulas dadas e aulas previstas não são lançadas nela, tá? Então, aqui é o mesmo procedimento. A gente faz o filtro da unidade, o filtro de turma, seleciona uma disciplina daquela turma, uma etapa e clica aqui em ok. E o sistema vai trazer para a gente aqui as notas daquele aluno, tá? Se a gente precisar alterar a nota de algum aluno, basta que a gente digite a nota nova, ok? Onde já tem nota e clica em grava. Mais uma vez, o sistema vai gravar e vai limpar a tela para a gente, ok? Então, esse tipo de tela, ele é mais utilizado quando o professor usa um diário, tá? E entrega esse diário para a secretaria. E aí, a secretaria lança a nota da etapa como um todo, tá? Então, aqui dentro dessa etapa que eu estou utilizando, eu não tenho divisão de avaliações e trabalhos realizados pelos alunos. Eu tenho apenas a etapa como um todo e estou lançando uma nota geral para ele, ok? Bom, além dessas duas telas que me possibilitam visualizar todos os alunos que cursam determinada disciplina em uma turma, eu tenho o meu lançamento por aluno, tá? É a terceira opção aqui do nosso menu, ok? Bom, a turma de notas por aluno, ela usa um filtro por matrícula. Então, a gente faz uma pesquisa de aluno, tá? E aí, a gente vai pesquisar também a etapa que a gente quer digitar a nota para ela. E o sistema, quando a gente clica em ok, vai trazer na tela para a gente todas as disciplinas que a gente quer ser aluno curso, tá? Então, aqui, esse meu aluno, ele cursa cinco disciplinas, ok? Caso eu queira fazer o lançamento ou a edição dessa tela, basta que eu clique aqui na disciplina e clique no botão editar, tá? Esse caso desse aluno aqui, olha, a gente não consegue, tá? Então, essa aqui é uma outra situação que eu tenho até que passar para vocês a seguinte observação. Quando existe avaliação cadastrada para a turma, seja esta através do módulo web, tá? Que é o portal do professor, ou através do módulo professor do GIS, eu não consigo lançar nota única para a etapa toda, tá? Então, eu peguei esse aluno de exemplo para a gente já ver esse tipo de situação aqui. Então, o que ele está me falando? O meu aluno 01, ele está enturmado em disciplinas que têm avaliações cadastradas. Então, eu não posso digitar nota para ele nessa tela, tá? Então, aqui eu vou pegar um outro aluno para mostrar para vocês. Esse outro aluno, ele... Deixa eu só pegar aqui o filtro certinho, que foi o aluno que eu já havia lançado a nota anteriormente, para a gente não ter que ficar lançando aqui na hora. Agora sim. Então, eu peguei aqui o aluno que eu já tenho no sistema, tá? E nessa tela eu vou clicar aqui no botão de editar. Quando a gente seleciona esse botão, a gente pode inserir a falta e a nota para o aluno, tá? Então, vai ficar tudo aqui nesta tela, ok? Bom, e temos a parte de lançamento de nota que é feita, tá? De acordo com as avaliações cadastradas. Se a escola tiver o portal do professor, o professor vai cadastrar e fazer esse lançamento lá pelo EBGIS, ok? Se a instituição utilizar o módulo professor do GIS, isso vai ser feito através do diário eletrônico, que foi por onde nós também fizemos aqui os nossos lançamentos, tá? Bom, então nessa tela a gente seleciona a nota do aluno, perdão, a etapa onde a gente vai digitar a nota do aluno e digita qual a nota ele teve naquela etapa, tá? E clica aqui embaixo no botãozinho Calcular Notas, que ele vai calcular aí a nota da etapa do aluno baseado nas avaliações. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma etapa valendo 100 pontos, tá? Uma prova que vale 60 e uma variação que vale 40. Quando eu calculo a nota, o sistema vai somar pra mim essas notas que eu lancei pro aluno e vai me falar o total do aluno dentro daquela etapa que eu tô lançando, ok? Que vem aqui pra essa terceira coluna de notas, tá? Então, feito isso, nós tratamos toda a parte de lançamento de notas, ok? Então, a gente já pode começar a tratar as nossas conferências que são feitas antes do cálculo, tá? No cálculo de resultado final, ok, gente? Então, como que eu sei se eu já lancei as notas para os meus alunos? Aqui na opção do módulo acadêmico, menu Outros Relatórios, eu tenho relação de alunos, tá? Aqui em relação de alunos, eu tenho alunos sem nota, ok? Quando eu seleciono essa opção, eu vou fazer aqui o meu filtro de turma, tá? No caso aqui, gente, eu vou usar uma turma só pra gente não gastar muito tempo gerando esse relatório, mas vocês podem emitir até da unidade toda de uma vez, tá? Em seguida, eu vou falar pra qual etapa eu quero conferir se o meu aluno já tem nota lançada, ok? Feito isso, a gente gera um relatório e o sistema traz pra gente os alunos que não tiveram notas lançadas e na frente, todas as disciplinas que esses alunos cursam e que estão sem a nota lançada, ok? Então, seria aí a responsabilidade do professor ou da secretaria acadêmica de fazer o lançamento dessas notas pra só em seguida realizar o cálculo de resultado, ok? Por quê? Se o aluno está sem nota, o sistema entende que ele ainda está cursando, tá? Então, se o aluno tira zero em uma avaliação, a gente precisa lançar esse zero pra ele. Caso contrário, o sistema vai falar que a situação acadêmica do aluno é cursando e não aprovado ou reprovado como padrão, ok? Bom, feita essa conferência de lançamento de nota, nós vamos partir pra parte do cálculo de nota e resultado, tá? Então, ainda no nosso módulo acadêmico, ainda aqui no nosso menu de nota, que é onde a gente faz todo esse tratamento de notas, nós vamos pra opção cálculo de notas e resultados, tá? Aqui, a gente vai fazer o cálculo de notas. Como eu havia dito na tela anterior, eu vou filtrar por turma, ok? Mas, vocês podem fazer até da instituição toda de uma vez. Lembrando que, quanto menos detalhado for o filtro, mais tempo o sistema vai demorar pra processar, tá? Então, vamos supor que na sua instituição tem 30 turmas e você filtra só a unidade, quer dizer que ele vai calcular a nota de todos os alunos dessas 30 turmas. Então, o procedimento acaba sendo um pouco demorado, de acordo com a quantidade de alunos, ok? Bom, aqui então eu vou filtrar a minha turma, tá? E vou marcar na lateral direita que eu quero resultado final. Então, eu tô fazendo um cálculo de resultado final, ok? E vou marcar também a opção de gera histórico escolar. Porque, ao mesmo tempo que o sistema calcula a minha nota, o meu resultado final, ele vai gerar pra mim o histórico escolar. Então, ele vai gravando isso lá no histórico do aluno, tá? Então, caso esse aluno solicite histórico, já tá no sistema, basta fazer a emissão, ok? Aqui a gente pode marcar a opção de calcula coeficiente de rendimento escolar, tá? E a opção de gerar disciplinas a cursar, ok? Eu, como vou gerar um histórico comum, um histórico padrão do sistema, eu não vou selecionar essas opções, tá? E aqui a carga horária que eu quero que seja considerada por histórico. Ela pode ser da grade, tá? Que é a carga horária que a gente informou quando a gente montou a matriz curricular. Ou aulas dadas, que é a quantidade de aulas que foi lançada pelo professor ou pela secretaria acadêmica, ok? Após fazer esse filtro completo, a gente vem aqui, clicando no botão de OK, e aguarda o sistema fazer o processamento. Bom, então o sistema tá me dando a informação que o cálculo foi efetuado com sucesso. E agora eu já sei quais meus alunos foram aprovados e quais foram reprovados por algum motivo, tá? Como eu havia dito anteriormente, todos esses meus alunos já têm notas lançadas, ok? Após fazer o cálculo de resultado final, a secretaria já pode fazer a seleção de documento, tá? Então agora, se eu vier no meu menu histórico escolar, selecionar aqui minha parte de impressão de histórico, eu já consigo imprimir o histórico para os alunos que eu rodei aquele cálculo, tá? Eu vou pegar aqui um aluno só como exemplo e vou gerar um modelo padrão, tá, gente? Lembrando que cada instituição tem o seu modelo de histórico, ok? Caso haja necessidade de qualquer tipo de alteração nesse modelo de histórico que vocês têm, basta entrar em contato com o suporte da IX Sistemas, ok? Então aqui eu vou pegar um aluno só como exemplo e vou gerar o histórico padrão do sistema. Então aqui, olha, eu gerei o histórico desse meu aluno, tá vendo? Então aqui eu tenho todos os dados dele, as disciplinas que ele cursou, qual ano, semestre, a média final daquele aluno e a situação final, ok? E caso seja necessário, vocês podem também utilizar aí a ata, tá? Ata de resultado, que fica aqui no nosso menu de relatórios oficiais. Essa ata de resultado, gente, ela também tem um modelo padrão do sistema e pode ter um modelo personalizado, tá? Caso vocês ainda não tenham um modelo personalizado e precisem disso, basta também repassar para o nosso suporte, ok? Que um dos nossos técnicos vai verificar a elaboração desse layout. Eu vou gerar um modelo padrão também. Então aqui eu vou selecionar a minha turma, tá? Nessa tela ele traz a data de emissão, data de resultado, que é sempre a data do dia. E a data do final do ano letivo, tá? Que é a data que o sistema vai utilizar no cabeçalho, tá? Onde ele informa a data em que aquele ano letivo terminou, tá? Na lateral direita eu vou informar qual tipo de documento eu quero imprimir. Então aqui eu quero o resultado final, tá? Eu não quero o resultado de recuperação, etc. Eu quero uma data de resultado final, ok? E eu venho aqui e dou um ok. E o sistema gerou aqui para mim, olha. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom para vocês acompanharem. Então o sistema traz para mim todos os alunos da minha turma. As notas de cada um deles nas disciplinas, ok? Então aqui eu tenho todas as disciplinas que eles cursam, tá? E o resultado final de cada aluno, na última coluna, ok? Bom, gente. Então esse é o nosso procedimento para encerramento de período letivo, tá? São detalhes básicos, mas que é bom a gente sempre lembrar, ok? Porque normalmente o final de período letivo é sempre uma época mais corrida na instituição. Então é uma época que está vindo aluno, está vindo o responsável de aluno, etc. Então essa conexão de hoje foi para a gente repassar todos os pontos que são necessários para o encerramento do período letivo, ok? Após isso, basta a gente partir para um novo período com novos lançamentos e todas as rotinas comuns aí da instituição, ok? Agora nós vamos abrir espaço para retirada de dúvidas. Caso haja alguma dúvida, vocês podem enviar pelo chat para o Augusto, ok? O usuário dele é Aixi Sistemas, parceiro dos educadores. Pessoal, quem conseguiu acompanhar tudo direitinho, teve algum tipo de problema, quer tirar alguma dúvida, sugestão, podem ficar à vontade, tá? Esse espaço, ele já está preparado para a gente trabalhar com esses tipos de informações, perguntas, críticas, sugestões. Então, peço que me enviem aí por chat, que eu repasso para a Aline responder, tá certo? Vamos lá. O Fernando, ele deu uma sugestão dizendo que seria bacana dar uma mensagem que foi salva a nota corretamente. Isso foi na parte de emissão de notas, né? Tem outra informação também que seria pertinente mostrar a diferença de cada tipo de opção de impressão de histórico. Deixa eu ver se tem mais uma. Eu já passo três de uma vez. Ela também gostaria de saber como efetuar a média geral de desempenho dos alunos na primeira etapa de provas. Então, são essas três dúvidas aí, dúvidas e perguntas do Reginaldo. Reginaldo, muito obrigado. Vou passar para a Aline aqui, tá ok? Bom, pessoal. Respondendo, então, as questões colocadas. A respeito da mensagem, ao salvar a nota, vocês podem passar isso aí como sugestão para uma melhoria no sistema, tá? Quando vocês entram no Cliente Online, que é o nosso portal de comunicação, vocês conseguem enviar através do portal as sugestões para esse tipo de situação, ok? Bom, sobre o tipo de histórico. Na verdade, eu mostrei o histórico padrão do sistema, tá, gente? Como eu disse, cada instituição tem o seu layout personalizado. Existem a impressão de histórico e a impressão de histórico por área. Na verdade, vocês vão utilizar o que já foi personalizado para a instituição. Por quê? As telas trabalham com tipos de agrupamentos e N outros detalhes diferentes. Quando vocês enviam um modelo de layout para os nossos técnicos de implantação fazer esse layout para a instituição, eles avaliam qual modelo foi enviado, ok? E qual das duas telas tem exatamente as buscas, tá, necessárias para aquele tipo de histórico, ok? Então, se vai ser agrupamento por área, se não vai, etc. Então, a própria implantação já cria esse modelo personalizado dentro da opção que melhor se adapta ao layout da sua instituição, ok? Então, se você está imprimindo histórico na opção de impressão de histórico ou de impressão de histórico por área, é indiferente, ok? Porque o histórico vai trazer o que vocês já solicitaram anteriormente, tá? Bom, e sobre o cálculo de médias. Normalmente, o cálculo de média da turma, que são aqueles cálculos para comparações, tá? Então, por exemplo, qual aluno tirou uma nota mais alta, etc. É feito no cálculo, na opção cálculo de média da turma, que é essa opção aqui, olha, tá? Como ela não é inclusa como essencial para o processo de encerramento de período, a gente não detalha ela. Mas para obter médias, a gente utiliza essa tela, ok? Bom, Aline, tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é internacional, hein? Na ata de resultados, pode conter dados tais como gráficos de alunos aprovados, reprovados, desistidos, por porcentagem e outros dados estatísticos globais? Essa pergunta é do Samuel Saposo. Respondendo a pergunta do Samuel, a ata de resultado, ela é mais voltada para a exibição de notas faltas e resultado acadêmico geral, tá? Existem outros relatórios no sistema, até através de outros módulos, que a gente consegue fazer esse acompanhamento, que é onde a gente tem número de alunos desistentes, transferidos, ok? E etc. Eu vou pedir, Samuel, para você entrar em contato com o nosso suporte, tá? Entrar em contato com a gente aqui da EX, caso exista necessidade que na ata de resultado saia esse tipo de informação. Porque eles vão te falar quais os outros relatórios, né, a gente tem, que trazem essas informações que você precisa, e às vezes você não vai precisar nem de uma alteração de ata, tá? Você vai poder encontrar isso em outros relatórios, ok? Então, entre em contato aqui com a gente, que o técnico que for fazer o seu atendimento, te direciona aí para a melhor opção do sistema, ok? Bom, o Clécio está fazendo uma pergunta aqui, que ao gerar histórico do período letivo ou em curso, ele traz a média parcial do aluno? Bom, Clécio, respondendo a sua pergunta, a gente não gera histórico para aluno que está em curso, tá? Por quê? Se você rodar um cálculo de nota para um aluno que não terminou o período, não tem todas as notas lançadas, o sistema automaticamente vai passar ele para reprovado, tá? Normalmente, quando um aluno precisa de algum relatório, de algum tipo de documento que tem nota, enquanto ele está em curso daquele período letivo, ele utiliza, a gente utiliza uma ficha do aluno, que é um documento que traz essas informações. Então, por padrão, históricos são gerados com períodos letivos já concluídos, tá? Como eu havia dito antes, se você rodar o cálculo de resultado final no meio do período letivo, o sistema vai reprovar seu aluno, porque ele não tem todas as notas. Bom, pessoal, parece que não tem mais nenhuma pergunta. A gente já vai encerrando. Acredito que se vocês tiverem algum tipo de dúvida, entrem em contato com o suporte técnico, ou a gente de uma consultoria através do treinamento, mas... Todas as informações que foram passadas aqui, elas serão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, tá ok? E será disponibilizado também um documento referente a este módulo aí, a este tópico, né? E eu já queria agradecer pela participação de todos e vou passar para a Aline e para as considerações finais, ok? Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Bom, gente, como o professor disse, eu também queria agradecer a participação de todos. Nós vamos nos falar em alguns outros eventos, tá? Só para lembrar, vocês vão receber um questionário sobre o evento de hoje, ok? É uma pesquisa sobre o evento. Nessa pesquisa, vocês têm um espaço onde vocês podem citar sugestões de novos temas, ok? Então, se vocês têm aí alguma parte do sistema, algum procedimento do sistema que vocês acham que seria um tema interessante para um dos nossos eventos do Conexão AIX, envia para a gente junto com essa pesquisa, nós vamos analisar. Estando dentro das condições do evento, a gente vai criar um para aquele tema sugerido, ok? Eu gostaria de agradecer a todos, então. Uma boa tarde e até mais.